Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. E aí, então, a gente chegou aqui à unanimidade de... Me enganei. Me enganei. Me enganei. Maneiro. Olha, rapaziada, a gente vai lançar na sexta e vocês que estão assistindo, vocês me falem se eles têm razão ou não, né? E, no caso, o Rodolfo foi quem fez a produção musical, então? Isso mesmo. E os arranjos ele fez também? Ele consegue falar com mais propriedade porque ele é realmente fã de todo mundo que fez os arranjos. É mesmo? Cara, desde o CD, o Rodolfo sempre foi o nosso produtor musical, né? Dali ele já montou o time de monstros, só músico fera, no qual, tipo assim, o Marcelinho, você é cavaquinista, vai me entender. Quando o Marcelinho chegou no estúdio, os meninos falaram, meu, segura o Cassimiro que ele vai desmaiar. Tipo assim, aquela parada de admiração, cara. Eu acompanho o canal desde você fazendo as entrevistas escuro lá. Que maneiro. Desde aquela entrevista no fundo escuro lá, com o celular. Passando as músicas e tal, cara. Agora olha o tamanho da estrutura que a gente tem agora aí, ó. Não é meu, mas eu estou usando. E aí o CD foi no time de monstros. E no DVD, ele também mandou para o Marcelinho arranjar, teve arranjo dele, teve arranjo do Diego, do Samba do Povo, inclusive um cara fera demais. Era aqui de São Paulo, esse grupo, Samba do Povo? Samba do Povo. Cara, os caras são muito bons. Quem mais? Cito, dois, três. Ah, do Jé. O Jé que é o pianista, já passou em vários artistas feras aí do Brasil. Então, mais uma vez, e graças ao Rodolfo e graças a Deus, mais uma vez um time de monstros no nosso DVD. Para nós, uma experiência incrível. Não, isso é importante, né? Porque você vê, ó, no primeiro trabalho vocês já conseguiram uma equipe muito foda, né? Uma estrutura legal. Foi gravado onde? Em que lugar aqui de São Paulo? Lá no Tafarel, né? São Bernardo, né? Que é lá no Tafarel. O primeiro, o CD no caso, e o DVD também. Só mudou o local do estúdio, mas o mesmo dono, inclusive, o Tafarel também é outro cara. Show de bola. Fala seu nome aqui, hein? É, difícil, né? Me deixou 100% à vontade ali. No CD, nós não gravamos, ficamos lá como... é só aprendendo no caso. No DVD, todo mundo meteu a mão e deu o som melhor ali para que o trabalho ficasse incrível e vocês vão acompanhar aí. E como é que foi o dia ali da gravação? Porque a gente sabe que quando o grupo que está à frente é aquela correria, né? Organizando tudo e tudo mais. Como é que foi o dia da gravação, assim? O dia da gravação, como eu falei, eu trabalho, né? Então, trabalhei o dia todo, mas com a cabeça lá na gravação. Aí deu seis horas, saí correndo. Os meninos já estavam desde cedo na correria, o Carlos principalmente, acordou cedo. Eu estava com o coração na mão ali, mas também sou um cara bem focado, eu fico na minha quietinho, só pensando no que fazer. Mas o coração estava na boca, igual hoje aqui, agora, no começo aqui, eu já estava aqui, meu. O que é isso? Estou falando com o homem. Só vejo na tela, só vejo na tela. Agora está aqui na minha frente. O patrão está aqui. Aí, ó, tem que levar aqui. Você tem que estar topado ali, ó. Comigo é tranquilo, pô. Se vacilar ali que... Aqueles 10% aí já vai cortar, viu? Então, o coração estava na boca, mas... Isso é louco, foi incrível. A primeira música que a gente tocou no DVD foi Me Enganei. A gente entrou... Como Me Enganei, porque a gente sabia que todo mundo ia cantar. Todos que compareceram, um dia foi uma terça-feira à noite. Então, todo mundo, tipo, comprou o ingresso antecipado. Saiu do trabalho, do seu compromisso, já saiu correndo para acompanhar a gente. Então, foi uma emoção gigantesca. Deu vontade de chorar e começava a tremer. E, meu, está gravando, não posso chorar? Não sei o que lá. Meu, foi demais. Quantas pessoas na gravação deu, mais ou menos? Eu acho que de público. Uma récord de público, né, na casa? 700... É, mesmo. Decorou até os 23, hein, o cara? Aconteceu um caso no dia. Aconteceu um negócio engraçado, porque... Quando a gente subiu no palco da primeira música, né? Tem todo o tema. Nós subimos no palco, a primeira música era Me Enganei. O microfone falhou. O microfone estava desligado. Mas a gente parou para ouvir a galera, todo mundo cantando. Nossa, por isso que a primeira passagem, a primeira parte Me Enganei, normalmente era para ser cantada, né? Já estava, tipo, já esquematizado que era para ser isso. Mas, através desse erro, a primeira... Você vai conferir, você já viu também? Já teve uma prévia em relação a isso, a primeira, ele não canta. O refrão é a galera. Então foi por acaso, então, né? O erro deu certo, exatamente. Você vê, né? Quando é para dar certo, as coisas... E aí, pô, foi então o coração na mão o tempo todo, então. Demais. Primeiro audiovisual. Primeiro... Não, primeiro podcast não, mas com o número um aqui do Brasil. Primeira vez, né, gente? Quando eu falo, pessoal... Hoje mesmo, teve um rei até lá, né? Que eu tenho que vender meu peixe, né? É o maior podcast, o maior canal. A gente tem que se valorizar, né, não? Com certeza. E aí, pô, ele que está falando, hein, gente? Não sou eu dessa vez. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.